Hello! Onde vamos? No parque, na verdade nós estamos numa arena de patinação, numa ice arena e a Sassu vai brincar, né Sofia? Não vai patinar, mas vai brincar nos brinquedos, né? Ontem nevou, não saímos de casa porque deu gelo, deu neve, deu tudo que podia e hoje nós saímos pra passear e nós vamos levar vocês com a gente Olha lá, esse aqui, ó Ah, e agora? Então vamos lá ver? Vamos? Aqui, ó Abre a porta aí pra mim Olha que legal, tem banheirinho aqui Sassu, acho que tem que tirar o sapato Uau, olha aquele ali, o tamanho Meu Deus Uau Já? Olha ali, ó, vai ali primeiro, ó Começa lá Você é uma big kid Que legal aqui Ó, tem baby chain station também E aqui tem lugar pra fazer festa também Que bacana Ah, aqui, ó, você aluga pra fazer festa Olha que fofo Aluga salinha, ó Aluga salinha, ó Good job Sobe. Vai no grandão agora? Bem bonito o lugar aqui, ó. A gente entra, pra lá tem os brinquedos, tem lanchonete aqui, aqui paga pra entrar. Aí pra cá tem uma sala de alguma coisa de luta, ó. Taekwondo. Aqui, ó, eles ensinam taekwondo, pelo jeito. Olha que bacana. Aqui tem, acho que, os troféus e as coisas que eles ganham, ó, de esqui. Olha que bacana. Bem legal. Pra lá tem locker, que é, tipo, pra você guardar as coisas, e tem banheiros. Aqui tem uma loja. Vamos seguir aqui pra vocês conhecerem. Aqui é o Lanchonetinha. E ali é a Arena de Esquiá. E ali é o brinquedão que a Sussotá, ó. Entra por aqui, igual eu já mostrei pra vocês. Body Europe... Spider-Pak! Oloj! Vamos lá! Vamos lá! Como vocês começaram? Tem 15 do ou pelo Rússão. Tem 15 do ourore de Pésarça, ó. Tens 15 do ourore de Lori B overse para posts. Jair de transparency. Desde Brinquedos. Tá cheio lá dentro agora, ó. Eu só não vou entrar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Porque lá dentro tá um gelo. Tá muito gelado e eu tô sem blusa agora. Lá dentro fica bem gelado, né? Por conta do gelo do chão. Mas olha que legal, pessoal, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.